Oi gente, como é que vocês estão? Comigo está tudo bem? Graças a Deus, iniciando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Tenho aqui 100 ml de água e vou colocar também uma colher de sopa de água oxigenada. Essa água oxigenada aqui pessoal, ela é de 30 volumes, mas você pode utilizar a de 20 ou até a de 40, certo? Então aqui eu coloquei uma colher de sopa e misturo tudo muito bem. E se por acaso você está aqui nesse canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, já se inscreve. Não esquece também de ativar o sininho para receber as notificações. Coloquei aqui pessoal, 3 colheres de sopa de demaquilante. Demaquilante, ele é ótimo para remover maquiagem, mas ele também é muito bom para remover também a sujeira do piso. Descobri isso gente, vim aqui compartilhar com vocês. Coloco também 3 colheres de sopa do vinagre de álcool e misturo bem. O vinagre ele vai ajudar a dar um brilho, sabe aquele brilho maravilhoso? Ele é muito bom e sem falar que limpa muito bem. E a gente fez aqui hoje uma misturinha bem rapidão. Vamos utilizá-la aqui nesse piso. Olha gente, ele está bem manchado. Eu passei só uma vassoura para tirar o cisco e deixei para mostrar para vocês aqui o vídeo. Eu vou jogando aqui a misturinha para vocês verem que funciona. Então aqui eu joguei e passo o pano e dá de ver que faz até uma espuma por conta do demaquilante. Não precisa nem colocar sabão algum gente. Olha, apenas o demaquilante que colocamos faz essa espuminha aqui de limpeza. E sem falar no cheirinho agradável que fica. Então faz aí na sua casa que vocês vão gostar. E eu só venho passando pano após pano até ficar bem limpinho. E esse é o resultado com um brilho maravilhoso. Se você quiser utilizar essa misturinha jogando no piso como eu fiz, você pode jogar e passar uma vassoura para esfregar e depois joga uma água e rapa com um rodo e seca depois. E se quiser pode até jogar um desinfetante para finalizar. Certo? Fica aí a sua escolha como você quer utilizar. Esfregando com a vassoura ou passando somente o pano. Confesso para vocês que passando somente o pano já resolve, pessoal. Limpa muito, muito mesmo. Tira toda a sujeira, o encardido. Sabe aquele piso amarelado, né? Que está sem brilho, fosco. Você consegue dar um brilho incrível nele. E sem falar que além de dar um brilho, ele fica bem mais branquinho, bem mais limpinho. Até porque as manchas impregnadas no piso, essa misturinha, ela remove muito bem. Então faz aí na sua casa com pouquíssimos ingredientes, sem utilizar sabão para limpar piso. Olha só que legal, né gente? Muito bom mesmo. Sem usar também a água sanitária, porque muitas pessoas sofrem, né? Com mau cheiro aí da água sanitária e passa mal. Então essa é uma ótima dica para você aderir aí na sua tarefa, né? Quando for limpar aí a sua casa. E essa misturinha também, se você quiser jogar dentro do vaso sanitário, esfregar com uma escovinha, fazer a limpeza aí da pia, né? Da cuba da pia e do piso também dá. Vai limpar e fica muito limpinho. E é isso. Tchau, tchau!